Olá, queridos irmãos, amadas irmãs. A paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 7 de janeiro. Estamos na semana depois da solenidade da Epifania do Senhor. Estamos no tempo do Natal. E meditaremos nesse momento no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 34 a 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram, Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu, Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram, Querês que gastemos duzentos denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou, Quantos pães tendes? E de ver? Eles foram e responderam, Cinco pães e dois peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, Formando grupos. E todos se sentaram, Formando grupos de cem e de cinquenta pessoas. Depois Jesus pegou os cinco pães e os dois peixes, Ergueu os olhos para o céu, Pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, Para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos, E recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de cinco mil homens. Palavra da Salvação Neste dia, nesta terça-feira, Nós temos esse evangelho também que é muito conhecido, A multiplicação dos pães, Segundo o evangelista Marcos. Esse momento, essa manifestação prodigiosa do Senhor. Jesus que multiplica cinco pães e dois peixes, E alimenta uma multidão. Que o evangelista aqui só dá o dado dos homens, Cinco mil homens, fora as mulheres e as crianças. E é muito interessante toda a pedagogia de Jesus, A ética, o modo dele agir e de manifestar. Porque, muitas das vezes, nós podemos ter na nossa mentalidade, Assimilamos que, claro, Deus é onipotente, é um dos atributos divinos. De divinos, Deus tudo pode fazer. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. A onipotência de Deus diz que Deus tudo pode realizar. Ele tem o poder em suas mãos. Contudo, por isso que eu sinalizei, Para observarmos a pedagogia divina aqui, De que Deus se faz precisar da disposição do auxílio humano. Com toda certeza, Jesus, sendo Deus, Ele podia alimentar aquela multidão sem auxílio nenhum, Mas Ele faz precisar de circumpães e dois peixes. Ele faz precisar da figura e da presença Daqueles que Ele escolheu como apóstolos. Ele se utiliza e age a partir das contingências humanas. O que quer dizer isso? A partir dos acontecimentos, das realidades, dos imprevistos, Jesus, Ele age a partir disso, E assim se manifesta, manifesta a sua salvação. Queridos irmãos, amadas irmãs, Estamos nessa semana após, E vamos ter vários testemunhos de manifestação Desse Deus que se deixa encontrar. E olhando para esse milagre, Olhando para esse texto que a palavra nos alimenta nesse momento, É nós percebermos que Deus, Ele quer agir na nossa vida, Ele quer se manifestar, Ele quer se encontrar na nossa vida, Mas nós também temos que nos dispor A permitir na nossa vida, Colocar-nos à disposição de Deus. Da mesma forma que Jesus se fez precisar daquilo que eles tinham, Jesus também quer se utilizar daquilo que nós temos, Do nosso pouco, talvez do nosso nada, Da nossa miséria, da nossa pequenez. Jesus quer se utilizar disso, Daquilo que nós temos hoje, Das nossas capacidades, Dos nossos dons, Das realidades materiais que nós temos, Dos nossos relacionamentos, Da nossa disposição, Da nossa força para servir, para o trabalho. Quando nós depositamos isso nas mãos de Deus, Quando nós colocamos isso a serviço, A graça acontece através de nós, E por nós, Nesse intermédio, Deus alimenta os corações, Deus alcança, Deus faz o seu milagre acontecer. Por isso, Querido irmão, amado irmão, Ao escutar essa palavra hoje, Quais são os seus cinco pães e dois peixes? O que você pode colocar nas mãos de Deus? Sabendo que tudo aquilo que Deus age, A graça que Deus faz, Ela não tem um ponto centrado, Uma única realidade. Deus, ele sempre realiza algo, E essa realidade tem consequências, Para aqueles que estão à nossa volta, Consequência na comunidade, Consequência muitas vezes na família, Porque Deus, ele é abundante. Deus sempre, ele se manifesta, De um modo providente, E que alcança, E faz a sua salvação acontecer. Que o Senhor nos dê essa graça hoje, E faça que a nossa vida também, Com a disposição dela, Possa irradiar a manifestação do Senhor. Que Deus nos abençoe, Em nome do Pai, E do Filho, E do Espírito Santo. Amém. Música 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 Legenda Adriana Zanotto